Eu Sou o Sol Eu Sou o Sol da Manhã Eu Sou o Raiz do Seu Cantar Dança, menina bonita que eu quero ver Você mexer no requebrar Dança, menina, dança, dança, eu quero ver No swing do meu samba, quero ver samba, lelê Dança, menina, dança, dança, eu quero ver No swing do meu samba, quero ver samba, lelê É o Sol, é o Sol que chegou, é um novo dia Sorria que a vida te quer feliz Ele veio da cinzala, ele veio da Bahia Ele é do Rio, é o pai da alegria Seja dinheiro, seja quadrado, ou sincopado, lhe tem magia Seja machiste, pagode, partido alto O samba é a cara da raça do meu Brasil O samba é a cara da raça do meu Brasil Eu sou o Sol da Manhã Eu sou o Raiz do Seu Cantar Eu sou o Sol da Manhã Eu sou o Raiz do Seu Cantar Dança, menina, dança, dança, eu quero ver Dança, menina, dança, dança, eu quero ver No swing do meu samba, quero ver samba, lelê Dança, menina, dança, dança, eu quero ver No swing do meu samba, quero ver samba, lelê É o Sol, é o Sol que chegou, é um novo dia Sorria que a vida te quer feliz É o Sol, é o Sol que chegou, é um novo dia Sorria que a vida te quer feliz Ele veio da cinzala, ele veio da Bahia Ele é do Rio, é o pai da alegria Seja de enredo, seja quadrado Ou sincopado, ele tem magia Seja machixe, pagode, partido alto O samba é a cara da raça do meu Brasil O samba é a cara da raça do meu Brasil O samba é a cara da raça do meu Brasil